O Brasil é protagonista do setor cafeiro mundial, ocupando o primeiro lugar em produção e exportação e segundo lugar em consumo. Do tradicional Porto de Santos, são embarcadas 80% de toda a produção nacional. Apenas o estado de São Paulo consome 40% do café nacional. Um dos mais tradicionais eventos do setor, o 23º Seminário Internacional do Café de Santos, aconteceu este ano no Guarujá. Reunindo o maior público da história do seminário, cerca de 500 participantes, sendo 16% deles composto por estrangeiros, o evento congrega as principais lideranças, a fim de debater temas como sustentabilidade, desafios logísticos e descarbonização. É de fundamental importância seminários que aconteçam como esse, que isso melhora a cafeicultura, valoriza o produto, a pesquisa avança nessa direção e o produtor fica mais empolgado, mais entusiasmado a continuar produzindo cafés especiais. O papel do Instituto de Economia nesse contexto é essencial como subsídio para toda a ação da Secretaria em âmbito do café e de todas as demais lavouras e criações. O Museu do Café de Santos, a antiga Bolsa Cafeira, ganhou esse nome apenas a partir de 1998, tornando-se referência no Estado. Hoje, a pauta da cafeicultura brasileira está focada na sustentabilidade, sendo destaque no mundo inteiro, então a gente quer acompanhar isso de perto para que a gente possa começar a escrever os próximos 100 anos do museu. Do pé à xícara, conectando o mundo do café com inovação. E claro, sempre com um olhar voltado ao futuro do setor cafeiro. Dr. Martina Acredite 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 Acredite